E aí, pessoal, beleza? Sim, eu tô com você, cara. Também, e aí, cara, vocês vão animar mesmo e ir lá ver aquela mansão, mano? Ai, eu não, eu não animo muito, não. Ah, eu animo e eu tô curioso naquela mansão, hein. Ah, Peggy, para, cara. Vamos lá, Peggy. A galera fala que não é um bom lugar, não, cara. Ah, mas aí que tá, e como a gente vai saber que ela é um bom lugar se a gente nunca foi lá? Mano, eu só ouvi os boatos e eu tô muito animado pra entrar, hein, cara. Vai, Peggy, vamos logo, Mike. Vamos, Peggy, vamos, Peggy. Ah, tá bom, tá bom, eu topo, eu topo. Então bora, vai, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É pra cá, né? E é aqui, moços, mansão abandonada, não entre. Rapaz, a gente não deveria entrar, hein. Eu acho que a gente deve seguir as ordens da placa, hein, sinceramente, hein. Ah, mas, Peggy, olha só, essa mansão parece ser muito legal. Mas é que tá aqui que a gente vai encontrar lá. Ah, moço, não, 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 para. Cara, olha, eu sei que tá ficando a noite, mas a gente veio aqui e não tá na hora de voltar, não, hein, cara. Se é verdade, enfim, vamos entrar, galera. Eu tenho uma ideia como... Vai, vamos entrar logo antes que escureça mais e, sei lá, fica tarde pra voltar pra casa. Sim, a gente tem que voltar pra casa. Enfim, eu vou pular aqui a cerca, hein. Vem cá, vem cá. Vai, boa. Pera, pera, Mike, cuidado, tem uma casa de cachorro ali, velho. Ai, meu Deus. Ai, Mike, volta, volta, volta. Eu acho que não vai ter cachorro aqui, ó, Tente. Essa casa tá uma abandonada aqui, vai cuidar desse cachorro. É, faz sentido, né. Verdade, hein, cara, foi mal, é porque eu assustei, mano. Não, realmente, mas dá um medo mesmo. Caramba, olha só, a grama tá toda morta, velho. A gente tem um lugar que tá abandonado há anos, galera. Caraca, o jardineiro aqui, mano, ele deixou mesmo de cuidar dessas... Do jardim há muito tempo, hein. Né. Ali, ó, ali tá a porta, vamos ver se a gente consegue, sei lá, abrir. Abrir a porta lá, Mike, vai. Olha que estranho, todas as janelas estão fechadas, mano. Parece que a casa foi interditada, algo assim. Será que aconteceu alguma coisa? Olha, eu não sei, mas eu acho que ainda não tem cílios na casa, hein. Consigo ver algumas coisas. O quê, moço? Ferrou, hein, a porta tá trancada. Tem certeza? Pera, acho que não tá fazendo força direito. Deixa eu tentar. Não tá indo mesmo. E agora? Como é que a gente tá feito pra entrar? Vamos embora, olha aí. É um motivo importante pra gente... Não, a gente tem que ficar. Já sei, vamos... Todo mundo no três, todo mundo tenta abrir, ok? Ok. Então vai. Um, dois, três, vai. Não vai, não vai. Não vai. Enfim, não tem nenhuma janela aberta que a gente pode entrar, não? Tá. Vamos tentar... Tampar essas madeiras, né? É, acho que a grande maioria deve estar com elas, se não todas, Mike. E, ó, tem coisa lá dentro, hein. Tem realmente muita coisa lá dentro. É, eu tô vendo daqui, hein, moço. Olha, tem um quadro, um sei lá, um disco. Tem sofá, tem todos os pensinhos de uma casa normal. Pelo jeito foi evacuada às pressas, sei lá. Sabe o que a gente pode fazer? O quê? A gente pode dar uma volta pra essa mansão e, sei lá, descobrir uma porta dos fundos. Eu não sei. Tá, vamos lá. É, realmente, a casa é grande, né? Deve ter várias entradas. Pela, janela. Por que que ela é a única casa da vizinhança que foi interditada? Porque as outras... Se bem que é uma vizinhança meio deserta, né? Né, tem isso. Não tem nem uma porta dos fundos aqui, galera. Bom, então não tem jeito da gente entrar. Realmente, tipo, um lugar totalmente fechado. Não, não, não. Pera, 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 pera. O quê? Moço, olha essas vinhas antigas que formaram aqui, cara. Dá pra escalar por elas, não? Caramba, tem uma vidraça lá em cima. A gente pode quebrar a vidraça e entrar pela casa. Eu acho que a vidraça já tá quebrada, hein, Mike. Será? Eu acho que sim. Consegue ver? Tá, eu vou subir, galera. Pera aí, cuidado. Vai na frente. Vê se tá tranquilo, moço. Vai lá, Mike. Tá tudo bem, tá tudo bem. Pode subir, pode subir, pode subir. Vem cá, meu coitinho. Eu vou subir de um lado aqui. Beleza. Caramba, velho. Aí, boa, Beck. Boa. Tem um monte de roupa velha ali dentro. Nossa. Bom. Isso foi uma daquelas casas de azar que, sei lá, se a gente quebrar o vidro, dá alguma maldição pra gente, mano. Ah, eu acho que isso não existe, não. É. Ah, Mike, eu deixo pra você quebrar o vidro, cara. Porque o azar é seu daí, né? É. Ah, não acredito nessas coisas, então vamos lá. Oi. Ok. Enfim, eu quebrei a vidraça, agora quem vai entrar pra mim? É, sério que a gente vai fazer uma discussão pra... Tá bom. Vai, Beck. Ok, ok, ok. Nada, nada. Não tem nada. Opa, aqui era um sótão, velho. Ou um porão, né? Na verdade, o porão é embaixo, né? Não, mas tem algumas casas meio antigas que elas têm o porão em cima também, velho. Têm essas malas aqui. Vê se tem alguma coisa, velho. Não tem nada. Olha, tem um cofre ali. Acho que deve estar fechado, né? Não, é, tem dois. Pelo jeito, alguém roubou, né? É, aqui dentro. Né, a vidraça já tava quebrada, né? Mas e essas roupas aqui, velho? Eu não sei. Nossa, meio ruim. Roupa de mulher, de homem, de tudo quanto é coisa. DJ, agora! Tem até uma cofre ali. Ai, pessoal! Ai! Tá tudo bem? Tá. Que mais? Tá, a cadena foi alta, eu acho. Olha. Nossa! Será que a goteira causou uma infiltração que fez com que a madeira ficasse fraca? Sei lá. Com certeza, mas enfim. Agora a gente... A gente entrou. Tá, agora beleza. Pessoal, tá ficando a noite, como é que a gente vai sair daqui? A gente pode pular aqui a varanda. É, é um bom jeito, né? Pelo menos essa, né? Pelo menos essa porta tá aberta. Mas, ó, bom... Vamos parar a mansão, hein? Vamos lá. Já estamos aqui dentro, vamos olhar, hein, cara? Opa! Aqui é o banheiro. O banheiro. Aqui é um quarto de hóspedes, parece. Nada de tão importante aqui. Bom, primeiro andar. Olha aqui a chave. Essa chave talvez dê acesso pra gente poder abrir a porta pelo outro lado, ó. Então o problema é resolvido. Ah, então... Tranquilo. Mas por que alguém deixaria tudo isso aqui dentro dessa casa, hein? Não sei. Tem TV, relógio, até uma âncora, cara. É. Será que o cara era um pescador, sei lá, velho? Não sei. Não tem nada, só um quarto de casal. Aqui eu tô na cozinha junto com o Peck também. Olha, era uma família grande ou era daquelas casas que, tipo, a mesa é gigantona, hein, velho? Não sei. Talvez uma família grande. Várias pessoas. Né? Aqui uma outra sala. Olha só os corredores. Vazio. Nossa, sinceramente, é uma casa com prefeito de estado, só que totalmente abandonada. Olha aqui, que tem um negócio, esse detalhe de um jardim aqui. Ah, eu acho que eu sei por que a casa foi interditada. Foi por causa da coteira que tava dentro dela. Vocês não viram que a gente só pisou na madeira e a madeira cedeu, velho? Ah, mas será que esse é motivo pra simplesmente abandonar uma casa inteira e grande que nem essa? Galera, eu tive uma ideia, hein? O quê? Será que essa casa vai ser bastante antiga? Uma coisa bem valiosa nela vai ser os livros? Pode ser, deve ter algumas informações. Olha, tem alguns já por aqui. Vai que tem a informação de quem morou aqui, sei lá. Uma boa, hein? Normalmente o livro antigo vale muito, né? A gente pode vender. Eu conheço um cara ali perto de casa que vende e compra livro e tudo mais na biblioteca. Tem que... Tem um quarto bizarro aqui, olha só. Mais um quarto interditado. Quem morava aqui gostava de ler, hein, velho? Aqui tem muito livro, galera. Isso aqui é tipo uma biblioteca da casa. Sim, caraca, que legal, velho. Enfim, já encontraram alguns livros legais? Até agora nenhum interessante, hein? Pelo jeito parecem todos iguais também. Pessoal, oi. O que tá? O quê? Essa parede tá mexendo, galera. Aonde, aonde, aonde? Aonde, Mike? Fico olhando pra ela que ela vai se mexer. Tem certeza? A maldição começando já, hein, Peck? É, quebrou o vidro, né? Faz sentido mesmo. Ai, ela mexeu mesmo. Ai, caramba. Ai, ela mexeu. Galera, peraí. Galera. Tá mexendo? Ai. O que é isso? Eita. Peraí. O que você fez, Mike? Eu só pressionei esse livro. Ah, o amarelo aqui é autêntico. Olha isso aqui. Eu vi. Olha isso. Passei, passei. Passei. Caramba, é uma passagem secreta isso aqui. Oh, isso aqui eu acho que não fazia. Olha só, tem um negócio de disco, tem um notebook. Com um monte de código maluco na tela. Tava ligado. Por que a casa é toda antiga, mas chegando aqui tem um notebook bem aniquinho, velho? Não sei, hein. E tem outra coisa, tem uma espécie de elevador, Mike? Sim, tem uma espécie de elevador aqui dentro. Tem um circuito aqui. Ah, cara, eu acho que a gente deve descer, hein? Vamos tentar descer, vamos lá. Bora, vai. Bora. 3, 2, 1. Alguém peidou aqui? Não foi eu não, hein? Ô, Mike, sinceramente, foi você, eu conheço, hein? Eu acho que eu... Aqui tem 3 pessoas. Nossa, Mike do céu. Por que eu... Então fui eu, então, Mike, fui eu. Ô, vocês estão percebendo que esse elevador tá demorando pra ser um elevador dentro de uma casa? Nesse elevador vai pra onde? Vai pro, sei lá, pro infinito? Ô, esse é um detalhe importante, isso tá descendo há muito tempo. Sim, eu tô também achando estranho isso, hein, cara. Peraí. Eu acho que chegou, hein? Isso deve ser uma coisa muito interessante, deve ter descoberto, tipo, um segredo, sei lá. Chegamos, boa. Chegamos, eita! Eita, que lugar é esse? Ah... É uma caverna? Caraca, como isso tá debaixo daquela casa? É impossível. Galera, aquilo lá é uma cachoeira ali atrás? Eu acho que sim, hein, moço? Esses computadores aqui, o que é isso, mano? Como é que não mexe nisso? Galera... Tem um botão aqui, vou... Não, 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 não. Não, vai! Caraca, mano. Você ligou o computador? Uma espécie de... Caramba, velho, eu não sei o que é isso. Tem vários computadores aqui, ó. Ah, isso ainda funciona? Liguei isso aqui também, hein? Funciona também. Olha aqui, tem umas mesas estranhas com um monte de equipamento. Galera, a pergunta é o que é isso aqui? É, eu tô vendo isso aqui, ó. Alguns planos de armaduras e tudo mais, ó. Galera, 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 galera! Oi? Olha isso aqui! Caramba! Tá, tá, calma. Deixa eu ainda tentar entender que tem uma caverna debaixo de uma casa, velho. Esquece o negócio da caverna. Eu conheço essas armaduras. Olha, armadura do super-homem. É que era o símbolo do Batman. É verdade, mas por que tem várias armaduras aqui, cara? O Batman, o Flash, o Lanterna Verde, o Capitão América, o Homem de Ferro, a Maravilha. Galera! O que? Ah! O que é isso aqui? Olá, caros visitantes. Se vocês estão aqui, é pra continuar uma missão que eu não consegui terminá-la. Ao redor de vocês tem várias armaduras de vários super-heróis que também não conseguiram cumprir essa missão. Então, dê o melhor de si. Escolha sua armadura independente de qual situação e vá salvar o mundo. Nossa, quanta informação vem aqui. Eu não tô entendendo. O que a gente tem que fazer? Qual foi o nosso objetivo? Ah, não sei. Holograma. Holograma? Ele sumiu. Ai, rapaz. Ah, caramba. Tá, liga esse negócio de novo. Liga, liga, liga. Alô, alô, alô. Teste, teste. Não tá acontecendo nada. Tá, tudo bem. Pera aí. Pelo que eu entendi, então, nós agora somos super-heróis e nós temos que salvar o mundo. É isso? Mas, é que tá. Acho que sim. A gente é, tipo, é um super-herói específico? Como assim? Não entendi esse negócio. Por que tem um monte de armadura? Pelo que eu entendi, nós somos vários super-heróis. Como assim? Todas as roupas estão aqui e a gente pode usar cada um independente da situação, tipo. E esse símbolo aqui na tela? O que é isso, Peck? Ah, eu não sei. Mas a ocasião faz o herói. Uou! Ué, autêntico. Você não veio, não? Já tô indo. Vai, só tô pegando aqui as coordenadas. Ok, bora lá, então. Vamos salvar o mundo. Então, galera, essa vai ser a nova série que vai surgir no canal Tazer Craft e Authentic Games. Sim, galera, se vocês gostam de super-heróis, das séries, aventuras como a de Shumelabs ou mudando de vida, cara, seja bem-vindos à Vida de Herói. Sim, galera, a Vida de Herói vai funcionar da seguinte maneira. A gente tem uma vasta coleção de super-heróis espalhados por essa sala e o nosso objetivo é usar uma coleção de super-heróis diferentes para completar aí uma série de objetivos, missões e desafios. Sim. E, galera, essa série vai ser nos dois canais. Tanto no canal Tazer Craft quanto no canal Authentic Games. Isso mesmo, galera. Então, vamos chegar à meta de 40 mil likes para esse primeiro episódio. Bora? Bora! 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 Bora!